Olá, a notícia está de volta com o Fernando Gabeira. Gabeira, quando você voltou ao Brasil em 79, você voltou muito focado em causas do meio ambiente. Você, durante o exílio, você teve no Chile, teve na Itália e teve na Sueste. Chegou a ser condutor de metrô em Estocolmo. Por que quando você voltou ao Brasil, você se concentrou mais nas causas ambientais, Gabeira? Quando eu voltei, eu já estava muito influenciado por uma visão crítica da própria luta armada. E muito influenciado por uma visão crítica da esquerda. Eu achava que a esquerda estava muito presa a um conceito que foi, de uma certa maneira, útil para ela, mas que já não respondia à complexidade dos nossos tempos, que era o conceito de luta de classe. Tudo era luta de classe, do trabalhador contra o patrão. E eu achava que havia outras lutas importantíssimas também que tinham que ser incorporadas. A luta pelo meio ambiente, a luta pela defesa do meio ambiente, a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta de minorias sexuais. Tudo isso devia ser pensado de uma forma diferente, porque daria, no meu entender, um novo... Oxigênio. O fôlego, a esquerda. E não era bem entendido. Muita gente tinha a visão clássica, achava que... Isso era virar de direita. ...divisionista e tal. Mas hoje já se compreende mesmo porque o conceito de luta de classe como motor da história, como o dínamo central da história, já está um pouco enfraquecido. Então, hoje já se aceita mais. Então, a ideia era renovar a partir dessas novas lutas. Você ficou quase 16 anos no Congresso, não é isso? Fiquei 16 anos. 16 anos, exatamente. Gostou de ser deputado? Desistiu? Tem vontade de voltar ao Parlamento? Sente saudade? Que avaliação você faz do Parlamento? Olha, eu vou te dizer sinceramente. Toda segunda-feira, no final da tarde, eu começava a ficar deprimido. Eu não sabia por quê. Aí depois eu descobri, porque eu tinha que viajar terça para Brasília. Houve momentos interessantes. A gente... Tivemos momentos interessantes, de lutas interessantes. Mas eu percebi que aquela frase do Ulisses, quando a gente se reclamava com ele sobre a qualidade do Congresso, eu dizia, olha, espera o próximo, vai ser pior. E eu percebi que estava realmente ficando pior. Primeiro porque a independência do Congresso, no sentido mais amplo, ela está se perdendo. Se perdendo porque o Congresso tem que cuidar muito das medidas provisórias. Ele tem que votar as medidas provisórias do governo. São atos do Executivo. A Presidente da República assina, tem força de lei, o Congresso tem que votar. É um Congresso muito refém da pauta do Executivo. Exatamente. E agora, e poderia ter até a sua própria pauta, com os temas mais candentes da sociedade. Mas tem medo. Então joga para o Supremo. Então, uma parte ele cuida do Executivo e a parte que ele devia fazer ele joga para o Supremo. Abriu mão de poder. Então, hoje o que você tem é um Congresso realizando algumas decisões que vêm do Planalto e também levando algumas decisões para o Supremo resolver. Até a questão dos royalties agora, do petróleo, que acabou de ser votado, vai terminar no Supremo. Terminou no Supremo a questão da união civil de homossexuais, a questão do aborto, a questão da manifestação da maconha. Pesquisas com célula-trona, tudo no Supremo. Tudo no Supremo. Quer dizer, o Congresso não tem coragem de encarar os temas. Gabriel, você está afiliado ao PV. Há muita informação, especulação, dando conta que você pode ser candidato a presidente da República mais uma vez. Você vai disputar em 2014 como candidato a presidente pelo PV? Já tomou uma decisão em relação a isso? Não vai disputar? Eu agradeço até a seriedade com que você pergunta isso, mas eu tenho dito para eles que eu não posso ficar desmentindo todo dia que sou candidato. Mas que quem ler o meu livro chamado Onde Está Tudo Aquilo Agora, que eu conto a campanha de 1989, que é a presidência da República, foi a primeira posta do... É absolutamente desumano você fazer uma campanha presidencial sem recursos. Com recursos é desumano. Você imagina se você tem um avião e diz assim, olha, eu vou agora acordar em Porto Alegre, tomar um café da manhã em Porto Alegre, almoçar em Recife, depois eu passo para fazer um comíciozinho em Fortaleza e vou dormir em... Macapá. Pois é. Isso é desumano, mas com recursos você faz. Agora, você imagina uma pessoa fazer uma campanha presidencial sem recursos. Ou seja, o PV não tem condição, estrutura para uma campanha presidencial, é isso? Não há, não tem. Agora, mesmo se tivesse, é necessário que a gente raciocine politicamente. O campo no qual estamos situados é um campo que tem alguma coisa nova a dizer daqui para frente. E esse campo talvez possa, futuramente também, preencher uma lacuna causada pelo cansaço com o PT e com o PSDB. Lacuna que a gente sente uma certa expectativa da população de que seja preenchida. Mas, para que esse campo preencha essa lacuna, é preciso que ele esteja unido. Ele é tão diminuto. Pois é, a Marina acabou de lançar agora o Rei de Sustentabilidade. Exatamente. Se não houver união, e mais do que isso, quer dizer, não basta só ter essa união no campo. É preciso olhar o país de uma forma não preconceituosa. Você prega uma união do PV com o Rei de Sustentabilidade, é isso? Mais do que isso. E os dois olharem para o Brasil e descobrirem o Brasil na sua complexidade, nos seus defeitos, nas suas... Então, só isso é que poderia fazer com que o campo disputasse uma campanha agora, fosse bem sucedido, e em 2018 realmente fosse uma alternativa real de poder. Eu penso assim, eu acho que essas eleições agora são eleições, embora a situação econômica não esteja boa, no sentido de que o PIB não foi alto e tal. O crescimento foi baixo, a inflação está alta. Mas essa questão não é... O desemprego caiu muito, o desemprego está em alta e a renda está em alta também. Exato. E, além disso, mesmo se houvesse uma queda da renda, não há uma repercussão mecânica. Você vê, por exemplo, a Venezuela tem dificuldades econômicas muito grandes no momento. A queda do produto bruto, a inflação exagerada, um alto nível de violência, mas a população majoritariamente vota no chavismo. Ele vai a eleger o Nicolás Maduro, provavelmente. Exatamente, porque não há também essa correspondência entre uma leve oscilação econômica. Além do mais, eu acho que a presidente Dilma tem uma bandeira que deveria, os adversários deveriam refletir sobre ela, que é o combate à pobreza, a erradicação da miséria. Eu acho que esse tema é um tema importante que você pode até dizer assim, eu não faria como ela, faria de uma forma diferente e tal, mas não pode dizer que seja um tema que não mereça uma discussão. Então, eu acho uma eleição muito difícil. Ou seja, você está dizendo aí, a Dilma provavelmente vai ser reeleita, ela é favorita. Você acha que uma candidatura desse campo pode acumular forças para 2018? E é a Marina quem lideraria como candidata? Eu acredito que se ela cumprisse esse papel, ela teria condições. Ela é jovem, ela é bem informada, ela suscita uma série de solidariedade, um conjunto de ações solidárias de pessoas inteligentes. Mas, como eu disse, é necessário abrir os olhos para o país, entende? Para a grande complexidade do Brasil, para a política de alianças, para atuar com as pessoas. Você, quando faz uma campanha presidencial, é preciso ser muito generoso, abrir muito o espírito. E, às vezes, jovens partidos, começando, são um pouco excludentes. Tem um sectarismo. O PT tinha muito isso no começo, né? Exato, são um pouco excludentes. A Marina te convidou para entrar no partido dela, no Rede Sustentabilidade. Por que você preferiu ficar no PV? Ou você ainda vai para o Rede? Não, não, não. Eu preferi ficar no PV porque eu ajudei a fundar o PV e acho até que o PV pode ser uma alternativa para a Marina. Essas coisas são coisas que eles não compreendem, mas eu já compreendo pela minha experiência. Até hoje as pessoas dizem que o Mink é do PV. O Carlos Mink, que é do PV, e o Mink já há 20 anos que já está no PT. Porque eu acho que a imagem dela é associada ao PV e vai ficar associada porque a ideia PV, Partido Verde, é uma ideia que engloba tudo isso. Então, eu acho que é possível um reencontro na frente. Trabalho para isso, né? Trabalho para que as pessoas façam as pazes. Eu acho que não tem sentido, diante de uma campanha nacional, me entende? Ficar de mal. Ficar de mal o namorado com a namorada. Pois é, Gabeira, mas ela saiu do PV se queixando de falta de democracia interna. De que o Pena, lá, o presidente do PV, não abre espaço. Você é militante lá do PV, você sente falta de democracia interna no PV? A Marina tem razão nessa crítica? Pode ser até que ela tenha. Mas eu acho o seguinte, que ela tem uma ilusão um pouco sobre o partido. Não é o partido que faz a campanha. Eu observei aqui no Rio de Janeiro, fiz várias campanhas, é a sociedade que faz a campanha. Em 2008 foi assim, né? Você quase ganhou a prefeitura. Você chega para o partido e diz, por favor, fica tranquilo aí, não incomoda muito. Você vai e faz a campanha. Eu acho que pode até ser que a democracia, mas isso é um fator, entende, que eu acho que dá para você ir tocando até o momento em que você ganha força e tal, que possa pensar uma estruturação de um partido diferente. Inclusive pensar se o partido é a forma realmente promissora de você organizar as pessoas. Quando nós fundamos o Partido Verde, exatamente como não tem, quando nós fundamos o Partido Verde, já havia uma grande discussão se era necessário ou não fundar um partido, porque partido já não significava nada. Mas a experiência que eu tive ao longo desses anos é tal que é preciso um movimento com a vitalidade, com a flexibilidade totalmente diferente de partido. Mas na hora de disputar as eleições é preciso do partido. Então você tem que combinar os dois, entende? Ô Gabeira, você falou há pouco, ou seja, você votou e você é um grande defensor das causas das minorias, é um homem progressista. Muita gente critica a Marina dizendo que ela tem uma mistura de ideias progressistas e conservadoras. Justamente minorias criticam ideias da Marina. Isso não te preocupa na Marina? Você acha que é uma crítica justa a ela, essa mistura de conservadorismo e um viés progressista também? Olha, não me preocupa muito, porque ela tem uma característica que eu acho que é uma característica que deve ser levada em conta quando você analisa as posições dela. Ela é uma pessoa democrática. Eu não acredito que a Marina, uma vez na presidência da República, vá realizar coisas que não sejam decididas majoritariamente no país. Eu me lembro, por exemplo, eu sou considerado progressista, mas tinha um cardeal aqui, Dom Eugênio Salles, uma bela figura, morreu. Nós éramos os adversários. Ele era muito conservador. Ele pedia para não votar em mim. Eu dizia, olha, não leva ele a sério, porque ele pede para você não usar camisinha também. Como é que você pode... E você usa camisinha, tem que usar, não é? Mas aí, uma vez, quando candidato, eu fui procurá-lo e falei com ele aquilo que me pareceu o que ele merecia ouvir nesse ponto. Falei, olha, nós temos alguma divergência, mas eu quero que o senhor saiba de coração que eu jamais, como candidato majoritário, realizaria as minhas ideias no governo. Eu só realizaria as ideias que foram pactuadas majoritariamente. Eu acho que essa questão é muito importante. E você acha que a Marina fará isso? Eu acho que sim. Gabiela, você também foi militante do PT, saiu do PT ali em 2003, logo no começo, um pouco antes, dois anos antes do Mensalão. Eu queria, antes de ver os motivos pelos quais você deixou o PT, ouvir a sua avaliação desses dez anos do PT na presidência da República. O que tem de bom e o que tem de ruim? Olha, eu acho que o aspecto mais positivo e que eu acho que tem repercutido nas eleições e, sinceramente, vai repercutir por muito tempo é o fato do PT ter se apresentado como um partido ligado aos mais pobres e ter se voltado para a melhoria das condições da população mais pobre, ter voltado para a melhoria dos salários, que realmente melhoraram nesse período, ter voltado para o aumento do consumo das classes menos favorecidas, que também é muito importante. Eu acho que ele se consolidou como um partido que melhorou as condições de vida da população durante esse período. aqui, como na Venezuela, em gradações, a população, quando isso acontece, costuma ser agradecida. A população, o povo não é mal agradecido. Ele, quando reconhece isso, ele mantém uma certa fidelidade majoritária até. É diante de uma melhora que ele viu na vida dele mesmo. Agora, os erros, o grande erro do PT, no meu entender, foi o fato de que ele chegou ao governo prometendo também uma renovação na política, uma certa preocupação maior com a ética. E, ao perceber que precisava de uma série de alianças e de acordos para governar com mais tranquilidade, ele praticamente se aliou a tudo aquilo que ele queria, que ele combatia no passado. Foi muito leniente na questão das alianças. É, ele matou muito as expectativas de uma renovação nesse campo. Deu às pessoas uma sensação de que é tudo a mesma coisa, com a diferença de que agora melhoraram as condições materiais. Daria para fazer diferente, Gabiola? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Daria para fazer diferente quando você... Primeiro, não é? É difícil dizer isso, porque eles brincam comigo, tanto o PT como o PSDB, se eu quiser, mas era necessário uma coalizão que tivesse uma base ideológica política, que as coalizões se fizessem em função de uma base política. O PT era um partido social-democrata de esquerda. O PSDB era um partido social-democrata de centro, quase direita. Então, havia a possibilidade de um entendimento, de buscar-se um entendimento e uma governança a partir de certas ideias. Que o núcleo da aliança fossem os dois, né? Mas como essa possibilidade, de uma certa maneira, ela é muito questionada a partir das circunstâncias dos dois partidos, que existem em São Paulo, são muito fortes em São Paulo e disputam o espaço em São Paulo. Jamais poderiam, né? Mas eu acho que havia essa possibilidade, havia a possibilidade de alianças nas quais você dizia para os partidos, olha, vamos ocupar os ministérios, sim, mas com pessoas capazes e honestas. Cada um vamos encontrar as pessoas capazes e honestas para isso. Eu acho que essa tentativa era uma tentativa que nós todos que lutamos pela democracia, ou pelo menos uma parte dos que lutaram pela democracia, esperavam. Porque eu não lutei pela democracia pensando apenas em democratizar economicamente o país, o que está acontecendo. Eu lutei pela democracia pensando também em democratizar em todos os níveis, né? Gabi, e você como político e jornalista, que diferença que você vê entre o governo Dilma e o governo Lula? Olha, é preciso ver primeiro a diferença entre as personalidades, né? Eu conheço pouco a presidente atual, eu tive apenas uma reunião com ela, acompanho através dos jornais e da televisão. E conheço um pouco melhor o Lula, né? Eu acho que as personalidades são diferentes, né? O Lula é um líder nacional. Ele tem a pretensão não só de dirigir o governo, mas de dirigir o país e, se houver uma chance de dirigir a América Latina. A Dilma não, a Dilma é mais voltada para cumprir uma tarefa administrativa, né? Ela responde pouco às questões políticas e, quando responde, procura ser discreta, mas acho, vejo nela uma continuidade. Há uma continuidade. A Dilma também teve que aceitar esse conjunto de alianças, também teve que governar da mesma forma. Agora, ela tem hoje, e no Brasil tem muito isso, uma série de jornalistas amigos que sempre que há uma coisa, ela manda dizer que ficou irritada. Então, estou sempre lendo, a Dilma ficou irritada com isso, a Dilma ficou irritada, sempre ficando irritada com uma coisa que ela não gosta, mas só fica irritada. Ô, Gabeira, você saiu do PT em 2003, antes do Mensalão. Por que você saiu do PT? Foi só a questão ética? Você já se incomodava com isso naquela época? Não, a questão ética era secundária ali, quando eu saí. Na verdade, a questão principal era ética, no sentido de que nós íamos ter feito uma aliança. Eu havia deixado o PV para entrar no PT, apoiar a eleição do Lula, como estava apoiando, em 1989, apoiei ele no segundo turno e tal, e me senti, participando também do movimento pelas diretas, também achando que era o momento da esquerda subir ao governo e fazer alguma coisa. Mas, do ponto de vista ecológico, eles começaram roendo a corda em vários pontos. E eu percebi que o que já era latente nas conversas, nas declarações, ficou claro para mim que eles tinham uma visão parecida com os dos comunistas dos países do leste europeu. Que o problema é o seguinte, vamos crescer, depois a gente vê a questão, vamos crescer e abrir emprego. Essa é a nossa preocupação fundamental. Depois a gente vê essa questão do meio ambiente, a gente vê quando resolvermos essa questão de crescer. Então, isso permitiu que eles fizessem alguns entendimentos que, por exemplo, na época, houve a questão dos transgênicos. A aprovação dos transgênicos, eu acho que não foi um desastre eles terem aprovado os transgênicos, mas, de um modo geral, nos países avançados, os transgênicos são aprovados depois de um exame, de uma pesquisa cuidadora. Aqui não. O que aconteceu? Eles, a Monsanto, as pessoas ligadas na Monsanto, introduziram como contrabando as sementes da Argentina. As sementes se... Tornaram uma realidade. Eles ficaram em... Aí eles falaram, bom, já que estamos com isso, vamos aprovar. E não foi nem o Lula. O Lula estava em Cuba cantando canções. Foi o José de Alencar, coitado, que não sabia nem o que era isso direito. Entende? Ele teve que, de uma certa maneira, manejar aquele processo. Eu achei que aquilo foi irresponsável conosco, que estávamos numa luta há muito tempo. Depois, havia uma outra questão muito delicada, que aí entra a questão ética, que é a da exportação, da importação de pneus usados. O Brasil praticamente perdeu uma causa no Mercosul, que já estava organizado, queria perder, para que houvesse, legalizasse a importação de pneus do Uruguai e do Paraguai, que não produzem pneus. A fábrica do Uruguai, os trabalhadores vieram até falar comigo, assustados e tal, porque a fábrica era pequena e produzia para o Brasil. Então, era realmente um processo maior. E aí, eu acho que deve ter entrado compromissos de campanha com os exportadores. Aí eu fiquei... E depois, na Amazônia, antes da Marina... Quer dizer, a Marina já era ministra, mas antes dela conseguir colocar um plano em ação, o processo de destruição estava avançando muito. Então, eu examinei, poxa, a Amazônia avançando desse jeito, os transgênicos entraram dessa maneira contrabandeada. Então, tudo isso, os pneus usados agora começaram a ser importados. Quer dizer, esse governo, na verdade, ele representa um retrocesso em termos ambientais. Então, eu investi numa causa errada. Por isso que eu saí. Hoje tem encheio. Não houve a questão. Depois veio a questão do meu salão e tal. Já era uma outra questão. Gabela, pedi licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Fernando Gabela. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto